Olá! Eita, eita que amanhã eu sou diferente, tá com quatro olhos. E aí mãe, falando pessoal. Oi pessoal, que bom que vocês estão junto com nós, no nosso canal, pra dar uma forcinha pra nós, tá? E eu tô aqui hoje, tá muito frio hoje, vou ser frio pra caramba aqui. E eu tô dando um tempinho aqui pra mim fazer o almoço. Então, vou mostrar pra vocês como se faz um top de calcinha. Se você tem uma calcinha e não gosta dela, ou comprou ela que foi meia grande, aí você aproveita e faz um top. É bom, fica bem frio, tá? É bom pra caramba. E eu vou ensinar pra vocês como se faz, tá? Aí gente, tá vendo? É, devagarzinho, não pode comer não. Então, o canal baianeiro Caos Proz, também é utilidade, ó. É, você corta aqui, né, e vai devagarzinho, devagarzinho. Acelera, acelera. Pra não aparecer muito pano, né, porque senão fica feio, né, se aparecer os panos. Dá uma paradinha, olha, como é que tá o tamanho. Isso aqui já deu. Eita, aqui. Isso lá daqui já deu, sabe? Isso aí não é calcinha, calcola, né? É um coador. Cador de leite. Aí, gente, ó. Aí vocês pegam aqui, esse lado aqui vai ser o lado de trás. O lado de trás, a parte de trás do topzinho, gente. É, aí vocês pegam aqui e cortam. Aí, ó. Vocês cortam esse lado aqui, o lado mais baixo, né? Aí depois vocês vêm aqui, na parte de trás. Cortando bem rentinho com... A costura. Com o elástico, pra não ficar aquele pano parecendo aquele pano. Aí, ó. Esse lado aqui é o lado... O lado de trás fica mais... Que pega bastante o... 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 É bom demais, sabe? Aproveita, não desperdiça. Eita, o que tá fazendo o pé? Ó, chegou aqui, parou. Parou aqui. Aqui você pega, corta. Aí, gente, deixa eu tirar pertinho aqui. Como é que é, mãe? Para aí um pouquinho. Aqui, ó. Chegou aqui, atrás. O... Não, mas do lado mais alto, né? Aqui é mais baixo, das costas. Aqui é o lado da frente. Aí você vai... Do lado do colo, né? É. Corta. Aí, gente, ó. Aí você faz o bustier do jeito que você quiser, né? Eu sei que aqui é a frente mais alta, ó. Que chiquinho que fica, ó. É bonitinho, ó. Ó. O lado mais baixo é as costas. Esse lado mais baixo aqui é as costas. E o mais alto... O mais alto é da frente, né? É da frente. Põe aí, mãe. Põe pro cima da blusa, eu quero ver como é que fica. Ah, não. Pro cima da blusa não fica bom, não. Fica assim, põe aí. Põe aí. Fica. Põe, mãe. Deixa eu... Vocês querem ver? Mas não, pro cima da blusa assim não vai ficar bom. Não vai ficar bom, pessoal. Põe aí, mãe. Pra vocês verem como é que fica pro cima da blusa. Vai ficar mais moda. Vai ficar uma montagem. Fica, não. Tem que ver teste assim. Tem que mostrar, ué. Fazer e mostrar. Ó, pessoal. Arrum direito. Ó, pessoal. Não que é legal. Aí, gente, ó. Bonitinho, ó. Você não gosta daquela calcinha que fica na tua gaveta? Que tá velha? Você comprou e não gostou dela? Aí, pra ficar melhor, você dá uma passadinha na máquina, assim, ó. Na costura. Nem precisa. Até não precisa porque ele não desfaz. Mas aqui, ó. Quem não gosta, pode fazer uma caminhada, uma ginástica. Aqui, ó. Segura bastante. Pode ser com calcinha preta, qualquer cor. Entendeu? Aqui tem uma agulha que a mãe colocou e não viu a agulha. Aqui, ó. Olha a nossa. Que perigo. Não esperava, né? Tirei. Ó. Que topinho mais bacana que fica, gente. Se as pessoas veem a gente se isso. Se a gente não falar que é de calcinha, ninguém sabe que é de calcinha, né? Tá por baixo da blusa, né? Ninguém tem que saber que tá de cima da blusa da gente, né? Assim, fica bacana, ó. Ficou bonitinho, ó. Vocês veem. Não tô tão esbelta, não, mas dá pra ver. Ficou bonitinho, pessoal. Ó, vocês veem. Que chique que fica, ó. Isso aí. Ficou bacana. Dá pra ficar chô, chô. Tem que cortar bem esses paninhos aqui, ó. Ai, meu braço. O que que faz? Quer ver, pessoal? Muito bacana. Tem que cortar essas beirinhas aqui, ó. Pra não ficar aparecendo, né? Tem que ir bem com cuidado. Bem retinho. Bem retinho, ó. Mas ficou ótimo, né? É claro. Ficou. Ficou bacana. É, assim. Eu não uso mais sutiã. Eu vou comprar, assim. Eu uso, compro as calcinhas. Quando eu quero uma cor, eu compro marronzinha, cor da pele, sabe? E faço. Quando eu quero floridinha, eu faço floridinha. E vou aproveitar tudo, né? Ó, que chique. Quem fala que isso aqui é... É confortável, né, mãe? Quem fala que é tua calcinha? Ninguém fala, né? Ó, que bacaninha. É. Você pode tirar esse lacinho aqui. Não tem lacinho aqui. Pode tirar ele, né? Mas fica bonitinho. Ele fica pras costas, né? É. Vem aqui e corta ele, ó. Deixa só o... Ó, que chique. Então é isso aí, pessoal. Que bonitinho que fica. Aproveita tudo. Vem, mãe. Se o pessoal quiser ver mais... Mais... Videozinho? É, pra assistir nossos videozinhos, você se inscreva no canal e dá o like e deixa a poeira levantar. É isso aí.